Para tudo que você tá fazendo, você que quer trocar o seu carro, passe antes aqui na DNK Motors, não é, Torla? É isso aí, o melhor negócio está aqui. Preço justo, qualidade e procedência. Você vai encontrar aqui na DNK. CR-V 2011 completa automática de R$ 56,900. Ah, o chefe tá maluco, R$ 50,900. Tem também o Uno 2019 completo 1.0 de R$ 47,900. R$ 45,900. Tem outras opções aqui também. Várias opções, único dono, qualidade, garantia de fábrica. Estamos aqui, 3 de maio, 453, ao lado da UPA, na frente do Banco do Brasil. E o WhatsApp, 999930453. E o seu usado também entra na troca, então vem pra cá, DNK Motors, aqui em Ribeirão Preto.